Se lembra da fogueira, se lembra dos balões, se lembra dos lugares, dos sertões, a roupa no varal, feriado nacional e as estrelas salpicadas nas canções. Se lembra quando toda a notinha falava de amor, mas nunca mais cantei, oh maninha, depois que ele chegou. Se lembra da jaqueira, a bruta no caminho, o sonho que você encontrou na cala. Os passos do porão, lembra da sombração, e nas alas com perfume de jazmim. Se lembra do jardim, oh maninha, coberto de flor, pois hoje só da época da minha, no chão que ele pesou. Se lembra do futuro, que a gente cobertou. Eu era tão criança, e ainda sou um, querendo acreditar que o dia foi raiado, que o dia foi raiado, que iniciou. Amém.